O corpo humano Sistema ósseo, os ossos O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Os ossos são duros e rígidos, sustentam todo o nosso corpo. Se você não tivesse ossos, o seu corpo seria como uma gelatina, como uma água viva. As articulações são os pontos onde os ossos se unem e dão mobilidade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que os ossos, e podem ser encontradas no nariz, na orelha, etc. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Você tem mais de 200 ossos. Alguns deles são o crânio, a coluna vertebral, o úmero, As costelas E o fêmur Outros ossos que temos são Maxilar Vértebras Clavículo Homoplata Una Rádio Externo Pélvis Patela Tíbia Perônio Perônio O corpo humano Sistema muscular Os músculos O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são O bíceps Os peitorais Abdominal O bíceps Masseter Frontal Deltóides Teutóides Quadríceps Também temos estes músculos Trapédio Tríceps Dorsal Os glúteos Os glúteos Panturrilhas O corpo humano O sistema digestório O sistema digestório O sistema digestório é o responsável por transformar os alimentos em energia para o corpo. A digestão começa na boca. Quando mastigamos o alimento, este se mistura com a saliva formando o bolo alimentar. O bolo alimentar passa pela faringe e pelo esôfago, até chegar no estômago, onde continuará a digestão, graças aos sucos gástricos que o desfazem. Passa pelo intestino delgado e depois para o intestino grosso. É no intestino que absorvemos a água e os nutrientes que o nosso corpo precisa. Os capilares do sistema circulatório, que estão ao redor de todo o intestino, pegam os nutrientes e os distribuem pelo corpo. No fim, os restos sólidos que sobram da digestão são eliminados pelo ânus. O corpo humano O sistema excretor Sistema urinário O sistema excretor é responsável por eliminar tudo o que o corpo não precisa. Os rins limpam o sangue, produzindo a urina, que tem todas as substâncias que o seu corpo não precisa. Quando os rins terminam de filtrá-la, a urina passa pelas vias urinárias. Posteriormente, do ureter até a bexiga. Aqui vai se acumulando até você ter vontade de ir ao banheiro. Depois passa pela uretra e a expulsa para o exterior. O corpo humano O corpo humano O sistema nervoso O sistema nervoso ajuda as pessoas a se relacionarem com o ambiente. Regula e coordena as atividades e funções do corpo, através dos impulsos nervosos. Os sentidos mandam informações do exterior ao cérebro. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo fica no interior do crânio e é constituído pelo cérebro, cerebelo e pelo bulbo raquidiano. A medula espinal fica no interior da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que estão no nosso corpo inteiro. O corpo humano Sistema respiratório O sistema respiratório é o responsável pela respiração. Nós obtemos o oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do organismo sem que você perceba. O corpo humano Sistema circulatório O sistema circulatório transporta nutrientes e oxigênio por todo o corpo, através do sangue, pelas veias, artérias, capilares e coração, que é o órgão principal deste sistema. O coração bombeia o sangue sem oxigênio e com resíduos pelas artérias, em direção aos pulmões. Lá, expulsa os resíduos e recolhe o oxigênio e os nutrientes que as células precisam. O sangue oxigenado passa pelo coração e é bombeado para os órgãos através das artérias. Os órgãos recebem o sangue oxigenado e o devolvem sem oxigênio e com resíduos. O sangue volta, então, para o coração, que o bombeia para os pulmões, onde novamente pega o oxigênio e expulsa os resíduos. Você gostou deste vídeo sobre o corpo humano? Temos muito mais! Clique nos outros vídeos e inscreva-se no canal da Smile and Learn para continuar aprendendo. Tchau!